A dona Maria trouxe a filha para uma consulta e aproveitou também para se examinar. Ela já sabia da campanha do dia D de prevenção à ranceníase. Eu vim fazer uma consulta, eu soube da campanha, aí eu trouxe uma pessoa para fazer uma consulta, graças a Deus já consultou e está tudo bem. O dia D foi comemorado no Centro de Saúde Genésio Rego, uma das unidades de referência no atendimento aos casos de ranceníase. Aqui na unidade a gente é referência no tratamento à ranceníase, temos também a produção dos calçados dos pacientes, que aqui no Maranhão é a única unidade que produz, e ajudando assim essa comunidade, essa população, a estar tentando inibir essa doença, que é o nosso sonho de um dia tentar acabar. Foram três anos de tratamento para a dona Vânia. A lavradora, moradora de São João Batista, conseguiu se recuperar da doença. Com dez dias que eu terminei meu tratamento, fui transferida para São João Batista. Já recuperou? Já. Graças a Deus. Graças a Deus, o Ratão impede de novo. Uma prova de vida muito grande. Se eu não tivesse Deus na minha frente e no meu caminho, jamais eu teria conseguido. A coordenadora do Programa Estadual de Prevenção da Ranceníase ressaltou que é necessário um esforço conjunto do Estado, mas também dos municípios maranhenses. É no município que as ações têm que acontecer. Lá no município, na comunidade em que o doente está, aquela unidade básica de referência, é que é referência para aquele paciente. No Maranhão, toda a visão de pele, ela deve ser vista como possível caso de ranceníase. Isso aqui pode ser ranceníase. Descartou ranceníase, se procura outra coisa. O Maranhão é o segundo colocado entre os 27 estados brasileiros com o maior número de casos de ranceníase notificados em 2019. Atualmente, são 3 mil casos registrados aqui no Estado do Maranhão. Durante o dia D de prevenção da ranceníase, foram realizadas consultas, orientações ao público que compareceu, distribuição de material educativo. O secretário estadual de saúde destacou que ações vêm sendo desenvolvidas no intuito de reduzir o número de casos da doença no Estado. Resultados positivos já vêm sendo obtidos. O nosso compromisso, inclusive, com organismos internacionais, que a gente está conseguindo financiamento, é pela erradicação das ranceníase no Estado. Então, a gente está com o objetivo ousado de diminuir em 3 anos pelo menos 90% da detecção dos casos ano. Então, a gente teve quase 3 mil casos ano passado, a gente espera que daqui a 3 anos a gente tenha um número bem reduzido, aí chegar perto de uma centena de casos apenas.